E começou a colheita do milho segunda safra em Mato Grosso. Numa temporada marcada pela irregularidade das chuvas, como será que estão os primeiros resultados no campo? Quem vai trazer as informações pra gente é o Luiz Patrone, direto de Cuiabá. Oi Patrone, boa tarde pra você. Eu disse uma temporada marcada pela irregularidade das chuvas e essa irregularidade, essa condição acaba aparecendo agora durante a colheita. Temos algumas imagens da colheita já acontecendo aqui em Mato Grosso. Aliás, Júlia, dos 6 milhões 320 mil hectares aproximadamente que foram cultivados com milho nessa segunda safra aqui em Mato Grosso, uma área recorde, maior área de milho de todos os tempos aqui no estado, cerca de 1,2% foi colhido. 1,24% pra ser mais preciso com os números atualizados do IMEA. Na comparação com safras anteriores, esse número é maior. Não havia início de colheita registrado nas últimas safras nesta época. E esse adiantar da colheita, ou esse início mais cedo, ocorre justamente porque mais de 82% das lavouras foram cultivadas dentro da janela considerada ideal aqui no estado, que vai até o dia 25 de fevereiro. Portanto, os trabalhos, claro, começam mais cedo do que em anos anteriores. Só que, como você perguntou, o desempenho agora retrata muitas vezes essa irregularidade das chuvas. Vamos mostrar primeiramente algumas imagens lá de Bras Norte, na fazenda do Jorge Antônio Pires de Miranda Júnior. Ele plantou cerca de 11 mil hectares de milho nesta segunda safra, uma área bastante expressiva plantada pelo agricultor. E por lá, o cenário, nesse início de colheita, é satisfatório. Produtividade acima, inclusive, do que em médias anteriores, em safras anteriores, segundo o agricultor, justamente porque por lá, nessas primeiras áreas, não faltou chuvas. Vamos ouvir o que disse, então, o agricultor ao repórter Pedro Silvestre, que passou por lá nesses últimos dias. Olha só. No começo da colheita, está dando 10 sacos a mais que os outros anos. Então, arrancou colhendo forte. Em fevereiro teve a séria de chuva, março também. E abril acabou dando uma chuva aqui, umas 3, 4 chuvas em abril e mês de maio acabou dando uma chuva no mês de maio. É o que precisava. Muito bem. A preocupação, no caso desse produtor, é com as áreas que foram cultivadas mais tarde. São aquelas áreas que foram semeadas em cima de terrenos mais arenosos. E justamente nessas áreas, a chuva não foi o suficiente. Portanto, há uma expectativa de que a produtividade média ali na fazenda seja derrubada por conta do desempenho dessas áreas mais tardias, onde faltou chuva. Aliás, segundo o Sindicato Rural de Brazo Norte, esse ano a situação ocorre dessa maneira ali no município. Muitos produtores obtiveram chuva suficiente ali para a lavoura, mas muitos outros não obtiveram. Não tiveram aquela chuva esperada. E isso deve aparecer nos números ali de produtividade final, segundo o Sindicato Rural do município de Brazo Norte. A expectativa era de que algo em torno de 120 sacas por hectare fosse a média do município. Hoje o Sindicato Rural fala em algo em torno de 90 sacas ou até um pouco menos. Isso, os números iniciais, a perspectiva inicial diante do corte de chuvas. Vamos trazer imagens agora, Júlia, da região oeste aqui do estado, lá em Campo Novo do Paracis, por lá a colheita também já acontecendo. E a gente vai ver imagens da fazenda do Vinícius Ponqueado. O agricultor ali plantou também cerca de 6.900 hectares nesta segunda safra. E por lá o desempenho já inicial já deixa a desejar, porque segundo o agricultor faltou chuvas e a preocupação também fica com o restante da área que foi plantada mais tarde, que também tem sentido a falta de umidade ideal. Vamos ouvir o que disse o produtor. Devido ao investimento que a gente fez, a gente esperava bem mais de produção. Os últimos 30% do milho plantado mais tarde, vai ter uma quebra de uns 50% a mais, devido em abril que não choveu aqui para nós. Há 30 anos que meu pai vem plantando aqui, esse foi o primeiro ano que em abril não choveu. E ainda foi bem no penduamento, enchimento de espiga, então ajudou bastante. E aí pelo que a gente ouviu o agricultor dizer, né, dos últimos 30 anos, primeira vez que corta a chuva ali em abril e justamente no momento em que as lavouras dependem de água e por isso o resultado, claro, agora retrata essa carência de chuvas, de umidade na plantação. Júlia, aqui em Mato Grosso, como eu disse, foram mais de 6.300.000 hectares plantados com milho nesta segunda safra. Inicialmente havia uma expectativa de que a produção ultrapassasse 40 milhões de toneladas. O IMEA já revisou para baixo esse número e na última semana, como nós mostramos, a ProSoja também cortou esse número do IMEA. Então a ProSoja estima que a produção final aqui em Mato Grosso jogue a algo em torno de 35, 36 milhões de toneladas. Isso considerando o que faltou de chuva até agora, né, pensando que as chuvas possam retornar lá adiante. Portanto, esse é o atual cenário da segunda safra de milho aqui em Mato Grosso, colheita iniciando com os resultados refletindo a irregularidade das chuvas que os agricultores enfrentaram. Contigo, Júlia. É isso. Obrigada pelas informações, Patrone. Até mais.